Vanessa Lopes apertou o botão e desistiu do Big Brother Brasil 24. A desistência ocorreu nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. Na oportunidade, Vanessa falou, estou aliviada. Se eu saio ou não, vocês já se deram bem. Falou ela. Nas redes sociais, vários famosos deixaram mensagens de apoio para Vanessa Lopes. Débora Seco falou o seguinte, chocada com a Vanessa. Realmente apertou o botão. Espero que ela realmente receba o apoio e ajuda que merece. É uma menina nova, linda. Merece ser bem assistida. A cantora Luísa Sonza disse o seguinte, eu vi alguns vídeos pelas redes sociais da Vanessa. Vi que ela não está bem, que ela desistiu. Queria deixar um registro de empatia sobre isso que está acontecendo. Acho que agora ela vai se cuidar e falar com um profissional. Pelo pouco que eu vi e por muito que eu já vivi sobre saúde mental, vi muita mania de perseguição, de medo e gatilhos, que a gente não faz a mínima ideia do que está passando na cabeça dela. É mais uma prova do quanto a saúde mental é importante. Larissa Santos, participante do BBB 23, falou o seguinte, foi o melhor para ela. Aqui fora ela vai ser acolhida e amada pelas pessoas que realmente importam. Já Otaviano Costa falou o seguinte, jogo é jogo, vida é vida. Mesmo sabendo que o BBB é um programa de entretenimento com a força gigantesca para mudar a vida de tanta gente, ele impõe desafios psicológicos muito fortes e só quem está lá dentro sabe quão difíceis são. Então, pessoal, foi isso. Obrigado por assistir. Peço por favor que curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Até mais!